Bom dia, feliz sábado a todos vocês, bom poder estar mais uma vez aqui, nós estamos já algumas semanas acompanhando a série A Jornada da Vida, e os temas a cada semana buscam nos apresentar o caminho da maturidade espiritual, como podemos aprofundar a nossa experiência ao lado de Jesus Cristo, e temos focalizado algumas práticas, algumas disciplinas que proporcionam essa intimidade com Deus, e como podemos isso dia a dia ir vivendo. O pastor Felipe nos falou nas últimas três semanas, e no primeiro tema da primeira semana, como a palavra de Deus pode impactar a nossa vida nesse momento devocional, como podemos construir a nossa vida ao lado dele, conhecendo melhor a sua vontade. Falou também sobre o papel da oração, como o estar com Deus, falar com Deus é importante na nossa construção, não há relacionamento sem comunicação. E semana passada nos falou a respeito da solitude, sobre a importância de pararmos a agenda, a rotina, para termos esse encontro com Deus. Até parecia que ia ser uma série só com o pastor Felipe, né, mas é que o tema de hoje é o jejum, e o pastor Felipe prefere falar sobre a mesa. Então, aí ficou comigo esse tema. Jejum, o que é jejum? Deixa eu perguntar pra você. Quantos aqui estão devendo um jejum faz tempo? Desse grupo ou do outro também, quem está com consciência pesada, porque faz muito tempo que não faz isso e não tem a menor vontade. Sinceridade, é disso que eu gosto. Olha que interessante é isso. A expressão jejum, pra nós, em português, vem do latim, jejuno, e ela, a definição mais comum pras pessoas é uma abstinência ou redução de alimentos em certos dias, por penitência ou por preceito eclesiástico. É uma determinação de uma determinada igreja, então uma obrigação do fiel. Essa é a definição de jejum. Na verdade, esse é um tema que ele aparece muito no texto bíblico. Tanto o verbo jejuar, quanto o substantivo jejum, nós encontramos no Antigo Testamento 44 ocorrências, 22 do verbo, 22 do substantivo. E no Novo Testamento, nós temos mais algumas ocorrências. 29 no total, 73 menções que encontramos na Bíblia a respeito do jejum, da prática do jejum, do efeito de jejuar. É bastante coisa. Existem alguns assuntos que não se trata com tanto espaço assim no texto bíblico. Agora, há uma coisa que chama muito a atenção, foi uma novidade para mim quando fui preparar a pesquisa dessa disciplina espiritual, é que a expressão jejum, ela não está presente no Pentateuco. E daí, pastor, o que tem nisso? É que o Pentateuco, ele recebe um outro nome do ponto de vista judaico, que são as leis, os livros que tratam das leis, as ordenanças de Deus. Não há uma ordenança direta de Deus para o jejum. O jejum como nós conhecemos, essa prática de se abster de alimentos durante um determinado período de tempo, não há uma ordenança, jejuem e aí aquilo virou uma lei que todos nós precisamos cumprir. Não está presente. Embora, e isso é ponto pacífico dos intérpretes bíblicos, quando Deus estabelece lá no Pentateuco uma das festas, que nós vamos falar um pouco mais à frente, o dia da expiação, há uma orientação, que deve ser um dia de afligir as almas. E há uma referência no Salmo 35, verso 13, e que se repete no Salmo 69, verso 10. Davi, uma oração de Davi, ele escreve, contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o pano de saco, e humilhava a minha alma com o jejum. Esse afligir, esse humilhar da alma, que nós encontramos lá no Pentateuco, onde temos as leis, é uma referência ao jejum. Mas, como veremos, muito mais do que simplesmente parar de comer alimento por um determinado período de tempo. Então, esse é um assunto que gera muita controvérsia, há muita pergunta, eu já recebi ao longo da minha experiência como pastor, diversas pessoas me perguntando, pastor, duas perguntas, para que se faz jejum? E como se faz jejum? E eu queria visitar com vocês algumas das situações do Antigo Testamento e depois com Jesus no Novo Testamento, que mencionam o jejum e que nos ajudam a fazer uma ideia do que a Bíblia quer dizer quando ela menciona esse aspecto e o que ele tem a ver com a nossa comunhão com Deus ou com a nossa maturidade espiritual. Duas situações do Antigo Testamento, gostaria de gastar um tempo com vocês aqui. Primeiro, nós encontramos diversas menções dessas quase 44 que nós temos no Antigo Testamento, diversas menções são aleatórias, são situações, as mais diversas, ocasiões específicas em que indivíduos ou às vezes grupos de pessoas praticaram o jejum. E analisando como conjunto, todas elas têm algo em comum. A prática do jejum, naquele momento, se traduzia como um clamor, um pedido muito forte pelo favor divino. As situações eram as mais difíceis. Pessoas faziam jejum por si, pela sua própria vida. Nós vamos encontrar alguns personagens do texto bíblico que estão jejuando por outras pessoas. Era possível fazer esse jejum em favor de outro. Uma intercessão unida à oração. Em situações de doença, indivíduos jejuavam. Luto. A família enlutada, que perdia algum familiar muito querido. Jejum. Tristeza. Quando algo nos frustra e mexe com a nossa essência, essa tristeza profunda, era uma oportunidade para o jejum. Aqueles que sofriam de angústia por determinada situação que se aproxima, oportunidade ou um convite ao jejum. Algumas pessoas jejuavam junto da confissão dos seus pecados, pelos próprios pecados. Esse momento de passar um tempo com Deus, refletindo nas escolhas, na vida, nos erros. Era um momento dedicado ao jejum. Mas alguns outros jejuavam pelo pecado de outras pessoas. Para que Deus agisse com misericórdia, para que Deus alcançasse a vida daquelas pessoas e os impressionassem com o seu convite, o seu chamado. Em algumas ocasiões, era feito o jejum pela nação, quando a nação enfrentava profundas crises. Alguns exemplos, quando pragas, era uma sociedade agrícola, se avizinhavam. Um chamado ao jejum. Quando irrompiam guerras ao redor e a segurança estava em risco. Oportunidade para o jejum. Quando morria o rei, era uma oportunidade para o jejum. Quando sentia a proximidade do juízo divino, por se afastar demais de Deus, era uma oportunidade para o arrependimento, para a reconsagração, para o jejum. E também, em alguns momentos, quando qualquer pessoa precisava compreender qual era a direção de Deus, qual era a vontade de Deus para determinado assunto. Também era um convite ou uma oportunidade para o jejum. Alguns exemplos. A rainha Esther, quando tinha que se apresentar diante do rei Açoeiro, e ela não sabia se era a melhor decisão, se era a melhor estratégia, apesar da urgência da situação, para saber se tomava aquela decisão e para ter coragem em tomar aquela decisão, ela entrou em jejum e pediu para que o seu povo ali também jejuasse. Outro exemplo. Nós encontramos o rei Acabe, que foi um rei que se afastou demais de Deus. No momento final da sua narrativa, quando Deus, através do profeta Elias, traz a condenação sobre Jezabel por tudo o que eles haviam feito, e a condenação de toda a apostasia que o rei Acabe permitiu viesse sobre o povo Israel. Ao receber essa má notícia, o rei Acabe, de acordo com o texto aqui de 1º Reis 21, 27, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano cinza e jejuou, pedindo a misericórdia de Deus e o perdão de Deus pela loucura que ele havia cometido. E o texto bíblico diz que Deus deu mais tempo a Acabe. Ele não morreu no mesmo dia de Jezabel. Deus prolongou a vida de Acabe e permitiu que ele pudesse passar por esse processo de reconversão, de reconsagração. Encontramos o mesmo exemplo, agora fora de Israel, Nínive. Jonas cruza três dias, pregando na cidade, condenando as práticas cruéis daquele povo, e que Deus traria juízo. O rei de Nínive rasga as suas vestes, se veste de saco e cinza, e proclama ou convoca para que todas as pessoas de Nínive também passem por esse processo de humilhação, esse pedido de perdão a Deus, clamando pela misericórdia de Deus. Todos praticam um jejum coletivo em Nínive, e você conhece a história, por aquele momento, naquela ocasião, Deus segura o juízo contra Nínive, e Jonas até fica bravo por causa disso, porque Deus foi misericordioso com os ninivitas. A história de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 3, aquela linda oração, pedindo a misericórdia de Deus, porque as promessas dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, a respeito do fim do cativeiro babilônico, não estavam para se cumprir. As profecias, as visões que Daniel recebeu, indicavam para ele uma história muito longa, e ele passa por um momento de confissão dos próprios pecados. Eu pequei, o teu povo pecou. Há um momento de confissão, há um momento de jejum. Daniel pratica um jejum naquela oração, e ele recebe uma resposta de Deus. O próprio anjo Gabriel vem e revela a Daniel qual é a resposta de Deus para aquele sofrimento que o profeta está sentindo. Aqui nós encontramos alguns padrões. Além do clamor pelo favor divino, algumas práticas acompanhavam o jejum. Além de jejuar, esse ato incluía rasgar as vestes. Escolha bem o dia que você vai fazer jejum, tá? Vestir-se de saco e sentar-se em cinzas. E se você inclui o momento lá de Jó, quando ele recebe todas aquelas tragédias na sua vida, Jó no capítulo 2, ele vai passar por um período de sete dias em que ele, junto com os amigos que vieram se solidarizar com ele, vão passar, obviamente, ali em jejum, também vestidos de saco, cinza e chorando pelos sete dias. São os elementos que acompanhavam a prática do jejum, elementos externos que acompanhavam a prática do jejum. E aqui há um paralelo muito interessante, porque quando voltamos lá para aquele texto de Salmo, capítulo 35, verso 13, Davi fala em afligir a sua alma com o jejum. Então há uma dupla humilhação. Há uma humilhação externa, com as roupas, a cinza. E há uma humilhação interna, negar a si o alimento. É uma humilhação da alma, uma humilhação do coração. Esses são os paralelos que a gente vai construindo da prática em ocasiões específicas. Cada um dos itens daquela lista, que eram razões para o jejum, eles eram acompanhados desse padrão todo. E por quanto tempo durava o jejum? Bíblicamente, de acordo com 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, descrevendo um dia em que Davi pratica o jejum por causa da morte de Samuel, ele era muito amigo de Jônatas, havia tido uma grande convivência com o rei Saul, apesar da perseguição toda, ele jejua pela morte do rei Saul, pela família ilutada. Essa é a prática do jejum bíblico. se inicia ao nascer do sol e se encerra ao pôr do sol. Doze horas de jejum. Do nascer ao pôr do sol. E poderia ser um período de um dia, havia uma prática também de sete dias de jejum, também seguindo o mesmo formato, inicia pela manhã, quebra o jejum a cada final de tarde, no início da noite. E alguns registros na Bíblia, por exemplo, Jesus é um deles, Moisés, 40 dias de jejum. Você já ficou imaginando como era possível 40 dias de jejum? Sabe que ela é uma prática regular entre os muçulmanos. Há um mês específico, o Ramadã, em que durante 40 dias, os muçulmanos jejuam. E nesse mesmo formato, que era o formato praticado nos tempos bíblicos. Quando raio ao sol, se interrompem as refeições, não se come mais nada, durante toda a parte clara do dia, quando tem o pôr do sol. Então, normalmente, são 40 jantares, em família, em amigos. Quando nós estivemos, em 2013, naquela excursão que fizemos aqui, da Nova Semente, para Egito e Israel, em Israel também, em Jerusalém, tem uma comunidade muçulmana, nós pegamos um trechinho do Ramadã, e eu recebi uma notícia interessante, que eu não imaginava. Nesse período do Ramadã, é o período em que os comerciantes mais vendem comida nos países árabes. Porque de noite tem que fazer valer o dia, que não comeu. Está ficando mais fácil jejuar, não está? Tem gente aí que já se animou. O ponto central dessa prática era experimentar o conforto de Deus quando enfrentando situações difíceis. Era nesse momento que o jejum encaixava. Sabe quando você tem aquela tristeza profunda, que você não sente mais nem fome? Eu sei que tem gente que quando fica triste, come. Mas tem gente que quando fica triste, não tem vontade de comer. Era nesse momento que se encaixava o jejum. Aquele momento em que você sente que você precisa da presença de Deus porque alguma coisa muito importante precisa sair daquela situação. É isso que havia em comum. Eu me lembro de uma situação da minha vida em que isso foi muito forte para mim. Estava lutando com o chamado para ser pastor. Ia ter que mudar a vida, fazer a faculdade de teologia. Tinha tanta coisa em jogo. Não era algo simples para mim. E eu me lembro de, por volta de umas três da tarde, parar as atividades. Eu me lembro de ter ajoelhado. E era uma oração misturada com choro, igual quando Ana estava no templo. E a cena que mais me vinha à mente de tudo aquilo que eu estava vivendo aqui dentro era a resposta de Pedro a Jesus. Quando Jesus disse, os demais estão indo embora, vocês se referindo aos doze. Vocês vão me abandonar também. E a resposta de Pedro que impactou muito sempre a minha vida e naquele momento foi muito forte. quando Pedro respondeu, Senhor, eu não tenho para onde ir. Depois de ter ouvido as palavras que trazem propósito à vida e que saem dos seus lábios, eu não tenho mais para onde ir nesse mundo. Nunca vou te deixar. E eu me lembro que dessa experiência de profundo clamor com Deus, eu tomei essa decisão. Vou ser um pastor. É aquele momento que você sente a proximidade de Deus com você e que daquele momento em diante algo novo acontece pela ação de Deus. Esse era o propósito do jejum nessas ocasiões específicas que eram aleatórias. Cada indivíduo escolhia quando era o seu momento de jejum. E uma outra situação no Antigo Testamento que é um pouco mais organizada eram as festas anuais. Falei a vocês lá o dia da expiação que está ali em Gênesis, em Levítico, capítulo 16, depois o 23 e aí números 29, esses três capítulos organizam a celebração do dia da expiação que hoje está ligado ao ritual do Yom Kippur judaico. Vai começar um novo ano. Você tem que passar limpo o ano anterior. Nesse dia havia um sábado, independente de que dia da semana caísse, era sábado, não se trabalhava, havia pena de morte para o trabalho nesse dia, porque era um dia que deveria ser levado muito a sério e havia um profundo exame de consciência acompanhado do jejum. Mas a parte importante não era deixar de comer, a parte importante era o exame de consciência. Esse era o grande jejum anual a que todo judeu tem a obrigação de participar, porque é um dia muito solene. Esse era o único dia em que Deus esperava o jejum. Até os tempos de Jesus, concluindo o Antigo Testamento, nós encontramos o surgimento de uma prática de regulamentar o jejum que não eram orientações bíblicas, mas que foram sendo introduzidas na prática religiosa de Israel. Quando você vai para Zacarias, capítulo 8, verso 19, nós encontramos a menção de quatro jejuns anuais. Um realizado no quarto mês, Tamuz, um realizado no quinto mês, Ab, o terceiro realizado no sétimo mês, Tisri, que era o mesmo mês do Yom Kippur, ou do dia da expiação, mas era um segundo jejum. E no décimo mês, o mês de Tebet, havia o quarto jejum anual. Fora o grande jejum anual, haviam esses quatro. De onde surgiu a prática até os dias de Jesus desse tipo de jejum? Esses quatro jejuns anuais. Eles eram feitos em memória das calamidades nacionais que atingiram Israel no passado. Era um dia de lembrar da história. Os momentos difíceis que foram enfrentados, mas que depois foram superados. Num pedido para que Deus nos protegesse da história passada, dela ser repetida. Então, em Tamuz e Ab, o quarto e o quinto mês, era relembrado a tomada e a destruição de Jerusalém pelos babilônios. No sétimo mês, Tisri, era pelo assassinato de Gedalias, que havia ficado responsável por Jerusalém. E quando ele é morto, junto com ele, são mortos os babilônios também. Os oficiais da cidade temem pela própria vida e fogem para o Egito. Então, essa fuga, por causa desse desfavor divino com a morte de Gedalias, era um dia de jejum nacional. E no décimo mês, era a lembrança do cerco de Nabucodonosor à Babilônia, à Jerusalém. Então, nessas quatro datas, que eles relembravam os dias tristes da história. Mais à frente, outras datas foram incorporadas. hoje existem outros dias de profunda devoção entre o povo judeu por causa da destruição do templo no ano 70 e também por causa do holocausto no século XX. Oportunidade para relembrar. Oportunidade para visitar os pontos na nossa história em que a chave virou e a vida seguia um novo curso por causa daquele episódio. Seria muito interessante se nós pudéssemos aprender um pouco dessa prática. ela tem que ser pessoal também, revisitar os pontos da nossa história e lembrar de um dia especial por decisões que tomamos, por coisas que enfrentamos na nossa história e que merecem ser compartilhadas, relembradas num momento especial com Deus. Assim, foi crescendo a prática do jejum e chegamos ao período do Novo Testamento e aqui há algo bem interessante. Das 29 referências que nós temos no Novo Testamento sobre o jejum, duas estão nas cartas de Paulo, duas no livro de Atos escrito por Lucas e todas as outras 25 distribuídas nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e todas ligadas ao Ministério de Cristo e dos seus discípulos e um debate que se iniciou em torno de Jesus por causa da questão do jejum. Falei a vocês, não havia ordenança, mas Israel começou a praticar essas ocasiões de jejum regulares ao longo do ano e a coisa cresceu a tal ponto que uma nova prática relacionada ao jejum existia nos dias de Jesus e Jesus foi confrontado com ela. Primeira delas que eu quero repartir com vocês hoje, Mateus capítulo 9 no verso 14 Jesus recebe a visita dos discípulos de João Batista. Vocês lembram? João Batista havia preparado o Ministério de Jesus, havia desenvolvido uma pregação da proximidade do reino, um chamado arrependimento, batizou Jesus Cristo e deu início ao Ministério de Jesus Cristo e agora ele estava preso. Mas João Batista ainda tinha alguns seguidores que não eram seguidores de Jesus. E como eu mencionei a vocês naquelas ocasiões especiais de jejum, incluía por pedido de misericórdia a Deus. E os discípulos de João provavelmente estavam em jejum naquele momento pela sorte de João Batista e que poucos meses depois seria condenado e executado. E eles se aproximam de Jesus e eles fazem a seguinte afirmação, verso 14 vieram os discípulos de João dizendo Por que jejuamos nós? João está preso. E os fariseus muitas vezes mas os teus discípulos não jejuam. Isso foi a pergunta feita a Jesus pelos seguidores de João. Olha que coisa interessante. Provavelmente nem Jesus e nem os discípulos estavam num período de jejum em favor de João tendo essa proximidade. Jesus e João Batista eram primos. Jesus era reputado ser o Messias e ele não estava num período de jejum junto com seus discípulos em favor de João. E ele é questionado por isso. E quando na acusação há um tom de acusação na pergunta os discípulos de João se referem à prática dos fariseus os fariseus jejuam muito mais e aqui há algo interessante quando a gente vai se lembrar daquele episódio que o fariseu entra no templo e depois dele entra um cobrador de impostos um pecador Jesus contrasta a oração dos dois homens você lembra a oração do fariseu? Muito obrigado bom Deus porque eu não sou igual aos pecadores principalmente aquele homem ali e ele começa a descrever algumas das características da sua prática de piedade religiosa e uma delas é Lucas 18 12 jejum duas vezes por semana duas vezes por semana um jejum anual requerido dia da expiação a prática multiplicou para quatro jejuns anuais por causa das recordações e agora a gente chega nos dias de Jesus e os fariseus multiplicaram isso ao infinito dois dias de jejum um jejum bissemanal dois dias de jejum na semana terça e quinta de acordo com o Didaqué é um livro de normas e práticas da igreja do segundo século é como se fosse um manual da igreja e ali havia uma orientação porque os fariseus jejuavam terças e quintas os cristãos para se dissociar a imagem do judaísmo deveriam jejuar dois dias distintos na semana quarta e sexta-feira aquele formato que a gente viu começa o dia termina o dia acabou o jejum quando quando Paulo vai mencionar sobre aquela disputa um faz diferença entre dias e dias e todos os dias são iguais que ele fala lá em Colossenses Paulo não está se referindo e não há naquele momento um questionamento sobre sábado ou domingo como dia de adoração um faz diferença entre dias e dias Paulo está falando da diferença entre dias e dias que os cristãos estavam fazendo a respeito dos judeus para a prática do jejum esse era o assunto essa era a discordância a coisa cresceu a tal forma que alguém piedoso precisava para provar que tinha comunhão com Deus jejuar duas vezes na semana de onde surgiu isso? o crescimento das práticas de asceticismo nas décadas que antecederam a vinda de Jesus como é que era isso? um grupo de pessoas dentro de Israel inaugurou a prática dos monastérios diferentes do que foram os cristãos ao longo da Idade Média era um retiro para o deserto toda a simplicidade rompia com a vida secular não tinham trabalho viviam para a religião para a consagração a Deus uma prática cristã que nós temos hoje testemunhamos o batismo ela é prima das abluções cerimoniais eram banhos de ritual de purificação os essênios que viveram nos tempos de Jesus praticavam o batismo todos os dias para ter certeza que eles estavam espiritualmente limpos e praticavam o jejum Jesus é contrastado com essa pergunta por que vocês não jejuam? Ellen White escrevendo no livro o maior discurso de Cristo página 87 afirma que afligir o corpo pelo pecado da alma é na verdade desviar-se do problema perder de vista a verdadeira natureza do arrependimento pois o pecado é uma doença espiritual não do corpo não é transformar práticas religiosas em ritos exteriores e formais que resolvem o nosso problema esse era o ponto de Jesus com o jejum num primeiro momento quando a gente aproxima desse tema no novo testamento Jesus está condenando a prática do jejum como era feito em seus dias eu me lembro de um período em que renovei meu compromisso com Cristo depois de um período da adolescência muito conturbado muita confusão sobre como deveria ser o meu relacionamento com Deus eu me lembro ter lido um livro e ter tomado uma decisão Deus eu vou fazer tudo certinho de agora em diante flertei com uma corrente cristã chamada perfeccionismo achei que aquilo fazia sentido e eu comecei a tomar uma série de decisões na minha vida e pra mim as decisões que eu estava tomando faziam sentido mas não tinham seu efeito parece que a perfeição ao lado de Deus passava pela escolha do tipo de sapato de roupa corte e penteado de cabelo parecer certinho significava ser um bom cristão mas Jesus fala que não adianta lavar o copo por fora e manter o interior sujo não dá pra beber água limpa nesse copo precisa ser um processo de dentro pra fora era nisso que Jesus se apegava na prática do jejum porque os discípulos de Jesus não jejuavam Cristo defende os seus discípulos contra aquela acusação assim como ele não estava em jejum por João o que ele estava afirmando é que as práticas cerimoniais elas deveriam estar subordinadas a assuntos espirituais de maior centralidade e importância e não inverter a coisa e a cerimônia ser mais importante do que o significado Jesus estava falando da diferença irreconciliável entre os ensinos do reino e a prática construída pelos rabinos ao longo dos anos e ele conta duas parábolas vinho novo em odre velho e remendo novo de pano novo em roupa velha o que ele está dizendo? aqueles ensinos e as práticas rabínicas foram longe demais da centralidade que Deus esperava das práticas espirituais e não dava para simplesmente conciliar por que Jesus não praticava o jejum rabínico? porque o que ele veio propor ia radicalmente contra o formalismo exterior e ele não tinha meios de reconciliar essas duas escolas o que Jesus estava trazendo comparado com a religião rabínica era algo extremamente novo não tinha condição de dar certo assim como o vinho novo explode e arrebenta com o odre velho e o tecido novo ele rasga mais a roupa velha a prática espiritual de Jesus não podia ser enxertada no sistema anterior e aí chegamos ao sermão da montanha voltando as páginas da bíblia Mateus capítulo 6 versos 16 a 18 Jesus disse quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa tu porém quando jejuardes unja a cabeça lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensaram quando você vasculha os ensinos de Jesus ele nem ordena o jejum e nem proíbe mas ele regulamenta a prática que já existia corrijam isso precisa ser corrigido virou exterior uma hipocrisia estou jejuando hoje olha como eu sou bom estou com fome muita fome mas eu aguento porque eu sou melhor que vocês é isso era isso Jesus vai no centro e diz se vocês forem jejuar porque existia a prática do jejum vimos no antigo testamento inúmeras razões para jejuar mas não era aquele negócio mecânico tem dia e hora para jejuar não é quando a situação exige que eu passo um tempo com Deus algo especial Jesus disse quando vocês forem jejuar unjam a cabeça com óleo esse era um símbolo muito claro a todo judeu símbolo de alegria de celebração é nessas ocasiões que ungimos a cabeça com óleo porque está enfrentando um problema mas você tem um Deus que em Cristo Jesus já resolveu todos os problemas o jejum te aproxima de Deus mas não mostra o desespero humano como deveríamos jejuar hoje pensando em tudo isso que vimos como Jesus de certa forma combateu em parte a prática do jejum no novo testamento como deveria ser o nosso jejum hoje três pontos primeiro aprenda as lições da dependência divina sabe essa questão do jejum em ocasiões específicas quando você enfrenta situações desafiadoras esse é o momento de relembrar que nós somos frágeis e limitados dependemos de Deus situações que te lembram como crises perdas fracassos que te lembram das suas limitações são oportunidades especiais para você separar um dia para um jejum com Deus Deus hoje está sendo um dia muito difícil nos últimos anos eu não esperava passar por isso estou me dando conta de como eu preciso do Senhor na minha vida esse é um dia especial que eu vou passar contigo um dia de oração um dia de reflexão é um dia que nos lembra das nossas limitações quando me reuni com alguns amigos e nós quisemos explorar um pouco mais esse aspecto do jejum nós tomamos a decisão fomos para uma montanha passamos três dias no meio do mato levamos as barraquinhas um lugar ermo três dias de jejum sem comer nada ah que difícil que foi aquele negócio primeiro dia sem comida depois do segundo terceiro se acostuma o organismo mas no primeiro dia eu descobri que eu valia menos do que um prato de arroz e feijão porque eu cortaria os dois braços se fosse impossível para ter um prato ali o jejum nos lembra das nossas limitações associado aos eventos da vida uma oportunidade única para renovar esse pedido Deus seja o meu Deus o jejum pode ajudar nisso segunda dica de como de quando e como praticar o jejum use o jejum para treinar a virtude do desapego o desapego do eu para estar com Cristo sabe qual é o nosso maior problema espiritualmente falando não adianta você escolher nomes para o seu pecado todos eles tem um pecado anterior egoísmo nos colocarmos no centro esse é o principal pecado tem gente que está tentando resolver tanta coisa na vida vícios conduta nada disso se resolve antes de resolver o egoísmo e o jejum ajuda nisso frequentemente nós construímos os nossos próprios ídolos aquilo que vai nos dar prazer aquilo que nos coloca no centro e que adora o eu e o jejum pode ajudar nisso nós temos por exemplo Daniel capítulo 10 verso 3 Daniel fez um jejum diferente naquele período ele não comeu comida desejável de vez em quando se propõe a situações de desapego um tipo de comida que você não vai comer durante um tempo funciona Daniel fez isso podemos nos desapegar e fazer um jejum de tecnologia olha que ideia boa um mês você se separa um dia sem whatsapp não ia ser uma maravilha? você ia sair novo disso os grupos nada apitando você silencia tudo ótimo faça um jejum de tecnologia de vez em quando desconecte das coisas pra conectar com Deus você pode num determinado momento da sua vida você treinar o desapego com algum hobby é uma coisa que você gosta muito não, mas eu vou substituir isso por um tempo com Deus e aí você tem o seu momento de oração o seu momento de jejum é uma oportunidade pra você combater o egoísmo e se aproximar de Deus dar espaço pra Deus na sua vida Paulo inclusive sugere claramente em 1 Coríntios capítulo 7 verso 5 jejum de intimidade sexual no casamento pra que marido e mulher se dediquem a oração e ele fala que seja curto e depois façam as pazes mas são formas de treinar o desapego de tirar o eu do centro pra que Deus possa estar ali e finalmente eu queria terminar compartilhando com vocês esse texto da Bíblia é a orientação mais explícita que nós encontramos na Bíblia Deus diretamente falando a respeito do jejum e o que ele espera mesmo quando eu e você decidimos implementar essa prática na nossa comunhão com ele falando da prática que os judeus estavam desenvolvendo essas novas práticas Deus diz não não o jejum que eu quero é o seguinte parem de explorar os seus empregados perdoem as dívidas das pessoas que não podem pagar não obriguem os outros a trabalhar como escravos de vocês além disso eu quero que vocês repartam a sua comida com os famintos que ofereçam abrigo a quem não tem casa que deem roupas aos que estão nus e não se escondam de quem precisa de ajuda sabe qual é o melhor jejum para Deus não é deixar de comer mas repartir a sua comida com quem tem fome o missionário cristão do início do século 20 na África Andrew Murray um homem que teve uma experiência muito profunda de comunhão com Deus escrevendo a respeito do jejum disse o jejum ajuda a expressar a aprofundar a confirmar a resolução de que estamos prontos para sacrificar qualquer coisa para atingir o que buscamos para o reino de Deus o jejum é apenas um lembrete uma expressão de que na minha vida o reino de Deus é central o que eu mais busco é paz com Deus e compartilhar essa paz com outras pessoas é expandir o reino de Deus nessa terra eu não sei como é que você está na sua vida com Deus Jesus ele valida o jejum que parte do desejo do coração se há muito tempo você não tem desejado estar com Cristo talvez você precise revisitar a sua experiência com Deus assim como falamos nas últimas semanas algo precisa mudar aqui dentro para aquilo que está fora tenha o verdadeiro sentido dependência de Deus combate ao egoísmo e a centralidade do reino de Deus na minha e na sua vida hoje provavelmente eu e você ainda não temos a experiência que poderíamos ter sabe aquela perfeição que eu tanto busquei talvez ainda tenham muitos passos a serem dados nessa jornada mas busque o alimento correto busque o alimento do espírito na sua vida e um dia nós todos completaremos essa jornada todos nós vamos poder olhar para a vida e agradecer Deus o Senhor me trouxe até onde eu queria chegar até onde o Senhor prometeu me trazer eu e você vamos viver nesse dia a plenitude do reino porque somos completos em Cristo Jesus você canta com a gente vamos fazer juntos essa linda oração eu quero um dia ser completo em Cristo Jesus viver a plenitude da vida dele na minha vida fique em pé vamos cantar eu estou aqui transforma transforma meu viver meu coração te enterro sem temer eu te agradeço por teu enfim com amor que limpa meu ser em teus olhos eu me encontro em teus braços eu descanso toca em mim e derrama a tua paz a tua graça me satisfaz quando eu confio pois eu sempre estás comigo viverei e verei valente tudo o que passei então serei completo em mim eu estou aqui transforma meu viver meu coração te enterro sem temer eu te agradeço por teu enfim amor e padre o céu em teus olhos eu me encontro em teus braços eu descanso toca em mim e derrama tua paz a tua graça me satisfaz quando tudo eu confio pois eu sei que estás comigo vivo vivei além de tudo que passei então serei completo em mim eu te agradeço eu te agradeço porque eu invito o amor me me te agradeço em teus olhos eu me encontro em teus braços eu descanso oh oh pai me me derrama tua paz eu me te agradeço eu te agradeço eu confio eu confio eu serei Eu serei confio eu serei confio eu serei Se você se sente no meio das batalhas da sua vida, se você se sente fraco, reconhece a sua dependência de Deus. O alimento não faz sentido, as lágrimas ocupam espaço demais no seu rosto, na sua vida. Nesse momento de encontro com Deus, Ele promete que os dias de jejum e os dias de choro tradicionais vão se transformar em festas de alegria, se vocês amarem a verdade e a paz. Zacarias 8,19 É porque Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário, é porque Ele é o pão do céu, que a nossa alma estará para sempre satisfeita nEle. Não importam as perdas passageiras da vida, Ele está ao nosso lado. Vamos orar com Deus. Essa manhã, refletimos um pouco sobre esse assunto, que tem um lugar tão especial na nossa jornada ao teu lado. Quando experimentamos dificuldades em nossa vida e reconhecemos, através da oração, do jejum, da proximidade contigo, que o nosso conforto vem do Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E a nossa segurança, que vem do amor de Jesus Cristo por cada um de nós, nos faz seguir em frente, esperando o dia em que tudo isso será apenas um passado. E que não comemoraremos mais, nem nos lembraremos das tristezas passadas, mas celebraremos pela eternidade aquilo que se fez novo em Cristo Jesus. Cada vez que precisarmos passar por esta humilhação da alma, diante de Ti, que saiamos dali, renovados em Cristo Jesus. Ouve a nossa oração, nos abençoa, com a Tua presença, com a Tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de você sair, eu queria convidar a Nayara, que viesse rapidamente aqui à frente. Ela teve esse momento tão especial hoje, do seu batismo, e nós gostaríamos de deixar com você as nossas boas-vindas, o seu certificado de batismo, esse dia tão especial para você. Também uma pequena recordação da nossa igreja, esse dia que a vida se renova para você. Bem-vinda. E também as boas-vindas ao nosso Ministério de Voluntariado, que você esteja plenamente envolvida conosco, na nossa comunidade. Vocês podem desejar as boas-vindas à Nayara. Lembrando, sábado não é dia de jejum, tá? Escolhe outro dia na semana. Hoje é o dia de celebrar, junto com quem está ao seu lado. Não sai daqui sem um abraço, sem um desejo das coisas de Deus para a vida de quem está aí contigo. Não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui, não sai daqui. Não sai daqui, não sai daqui. Não sai daqui, não sai daqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado.